Fala galera, o Flamengo se reapresentou hoje após a derrota contra o Fluminense nessa última quarta-feira e iniciou a preparação para as semifinais do Campeonato Carioca. Mas antes, peço para que você deixe seu like e se for novo por aqui, te convido para que se inscreva no nosso canal, beleza? Então confere aí como foi o treino do Mengão nessa quinta-feira 9. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música Então galera, até o domingo de hoje, espero que tenham gostado Se gostou não esquece de deixar o seu like E se inscrever no nosso canal Valeu e fui!